Música Alô pessoal, estamos aqui de volta, dessa vez para fazer o teste com o Headfire. Vamos começar pela cronografia, tá certo? Vamos ver se esse chumbo é bom na gama Black Fusion. Porque ele é muito recomendado, com um excelente chumbo de performance para caça, tá ok? Em muitos sites importantes e internacionais, tá bom? Então, acompanha aí a nossa sequência com o Headfire, começando com a cronografia. Pois bem pessoal, vamos começar aqui pela cronografia, né? Primeira coisa que eu quero ver no chumbo, é se ele preserva a potência da carabina, né? Eu encontrei ele com pesos variados, tá certo? Mas quando eu for fazer agrupamento, eu sempre tiro direto da lata, tá ok? Vamos lá! Então, ele fica no seu 0,51, 0,52 até 0,53. Tá satisfatório pra mim, 26 Joules. Ela não perdeu muito da sua potência, né? Sua melhor performance fica entre 20 e 9 Joules, a maioria das vezes, podendo chegar a 30 Joules. Está se mantendo bem. Eu só vou executar 3 tiros, né? Porque esses chumbos de alta performance, eles vêm poucas unidades, né? Então, ainda pretendo fazer vários testes e não vou gastar muito. É isso aí. Terceiro disparo, teve uma variação, ok? Mas, no agrupamento, como eu disse, eu tiro direto da lata, né? E eu quero ver a performance desse chumbo na real, tá certo? E, nesse próximo teste, né? Quando for o agrupamento, vamos ter uma surpresa que é de um dos nossos vídeos anteriores. Sobre lanterna e molde.